Então, esse é todo o trabalho com muita alegria, igual a alegria da alma saindo do corpo, enojado da alma, voltando para a casa do pai, voltando do exílio, é uma alegria muito grande, não tem uma simchá, uma alegria tão grande, um exemplo de um príncipe que estava preso, estava trabalhando, moendo, estava numa situação complicada, jogado no lixo, uma situação muito complicada, e agora ele consegue voltar para a casa do pai dele, para o rei, então é uma alegria muito grande. A mesma coisa, a nossa alma está no corpo material, está no galuto, e quando a gente vai lá e compra o Tura Mitsuô, é uma coisa muito grande. É verdade que a gente continua com o nosso corpo, que é chamado de couro de cobra, quer dizer, continua com a nossa sujeira, nosso nível baixo, etc, etc, porque a alma animal não se transforma em bom, no Benoni, não se transforma, continua ali, continua aquela guerra, eu só não deixo ela atrapalhar, então são duas coisas. Não deixa a tristeza pelo corpo, olha a minha situação, quando eu quero achar que eu sou orgulhoso, eu começo a refletir sobre o corpo, sobre a alma animal, e a alegria da Nefshiloki, da alma divina, se conectando com Hashem. Então esse é o nível da saída do Egito, como está escrito que o povo fugiu, por que ele tinha que fugir? Se afinal o próprio farol estava querendo que eles fossem, já estava até com medo de morrer, ele era obrigado a mandar eles, então o que quer dizer eles tinham que fugir? Fugir porque a alma animal ainda estava forte, a sujeira deles não saiu até Matantorá, então eles tinham que fugir dali para poder fazer o certo, fugir da Tomá, fugir da Citrar, da Clipá do Egito, para você grudar em Deus, como está escrito, Hashem, Muzio, Mauzio, Manosí, Deus me faz fugir no dia da minha desgraça, que Deus me salva, Manosli, quer dizer, Deus me ajuda para fugir do lado negativo, quando chegar a Mashiach, Hashem vai acabar com o lado da Tomá, então está escrito, vocês não vão fugir, vocês não vão correr, vocês vão ficar tranquilos. Tchau, tchau.